O Castelo Móveis é agora no mês de maio, está completando 25 anos, 25 anos de história. Quem fundou a loja foram os meus pais, Rita e José Carlos. Meus pais, amigos, patrões, enfim, ainda são. 25 anos não são 25 dias. Foram anos muito difíceis, foram muitas tristezas, muitas felicidades, muitos aprendizados, muitos tombos, muitas conquistas. E graças ao nosso trabalho, graças a Deus, graças a eles, a gente vem numa evolução e numa crescente sem perder as nossas origens, sabe? A gente tenta passar muito isso para o pessoal e eu acho que a gente consegue. Porque quando tem verdade, quando tem amor e carinho atrás do que a gente faz, você não precisa se esforçar. Eu acho que isso é repassado automaticamente. Pelos dois anos que eu convivi com a Rita, é graças a eles. O seu Pedro, o pai dela, eles são muito família, eles dão valor a essa loja. Então essa família aqui é eles que construíram e a gente tem obrigação de continuar o que eles começaram. Quando tudo é tratado aqui, isso me atrai. Esse carinho que tem com tudo, desde os funcionários aos clientes. Eu me sinto muito orgulhosa, porque é essa confiança que eu passo para os meus clientes quando eu estou atendendo. O legado tão maravilhoso e os ensinamentos tão maravilhosos que eles deixaram. E eles foram pessoas, né? Ser humanos maravilhosos e profissionais maravilhosos que tem um pouquinho deles em cada um de nós. Nossa, a Castelo, ela trouxe possibilidades e realizações no meu pessoal. E eu devo isso muito, muito, muito à Rita que me fez uma ligação um dia. Muito obrigada. Castelo Móveis é uma empresa muito séria, é uma empresa transparente. É uma empresa que não mede esforços para ajudar o cliente, para satisfazer o cliente. É uma empresa sólida, confiável, responsável. A gente sente isso nos clientes, tanto nos clientes mais antigos quanto nos mais novos. E isso é muito bom para o profissional. A Castelo faz 25 anos agora, justamente por conta disso, porque privilegia cada vez mais o cliente. E isso, para quem trabalha aqui, ela transforma a vida da pessoa também. E queira ou não queira, a gente acaba, né, interferindo no dia a dia das pessoas, né? A gente acaba criando um laço muito grande porque a gente está dentro da casa das pessoas, né? Então a gente tem que ter essa confiança e se não fosse passado desde o início para todos os funcionários, acho que não daria certo até hoje, né? Para mim, uma das maiores realizações e satisfações é ver um cliente que comprou há 24 anos atrás e agora está voltando para comprar para a filha, para a neta. É isso, sabe? É fazer parte da história das pessoas mesmo. A gente gosta, a gente ama de fazer a diferença na vida das pessoas. E eu, a Maibi, minha mãe, meu pai, todos os colaboradores são prova disso. Eu visto a camisa Castelo Móveis. Além de ser patrões, são amigos. Desde criança eu conheço eles. Isso, para mim, é uma honra, é um privilégio estar junto com eles na Castela. O que eu sinto é a continuação da minha família, como se fosse a extensão da minha casa. A gente vê que esse amor é muito legal e contagia, né? Quando a gente chega tem um contágio maior que faz com que você transmita amor. Tudo naquilo que você faz. Então é isso que eu vejo. Então eu entrego, não só móveis, acho que eu entrego alegria também. Cada dia a gente está num lugar diferente, cada casa é uma experiência que a gente tem. O pessoal fica muito contente. Para mim é um orgulho estar aqui na Castelo Móveis, fazer parte dessa família. E a Castelo Móveis significa muito amor, muita paixão, muito compromisso, muito comprometimento com o trabalho. Uma coisa que minha mãe sempre falava é que ela queria crescer junto com as pessoas que fazem parte da Castelo, sabe? Não é o egoísta da gente crescer sozinho, não. Nós crescemos juntos, a equipe cresce junto, todo mundo cresce junto, né? Sozinho a gente chega até determinado ponto. Mas com certeza junto, ao lado de pessoas que confiam umas nas outras, com certeza a gente chega muito mais longe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL